E isso é Fabinho dos Teclados 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 Minhas pernas tremeu, minha vida escureceu Pelo amor de Deus, alguém ajuda eu Eu observava a cada passo que ela dava E quando ela sorria e hipnotizava O perfume e o jeito dela me chocou o meu coração Garota do shopping Você fez em mim nascer uma paixão Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando eu fui comprar um presente pro meu bem Garota do shopping Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando eu fui comprar um presente pro meu bem Garota do shopping, linda e sensual Mesmo sem querer Faz som e esforçar mal Sempre produzida e perfumada Vou deixar um charme, um charme em mulherada Eu tava de gobeira, fui no shopping passear Comprar alguma coisa pro meu bem presentear Foi como cena de novela Eu te olhei A primeira vista com você me apaixonei Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando eu fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando eu fui comprar um presente pro meu bem Eu observava A cada passo Que ela dá E quando ela sorria Me pilotizava Yeah O perfume O jeito dela Mexeu com Eu me apaixonei no shopping Garota de shopping, você fez em mim nascer uma paixão Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando eu fui comprar o presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando eu fui comprar o presente pro meu bem Garota de shopping, lindo e sexual Deus sem querer faz o som e passa mal Sempre produzida e perfumada Você só é um charme, um charme mulherada Eu tava de bobeira, fui no shopping passear Comprar alguma coisa pro meu bem presentear Como cena de novela, ah, eu te olhei A primeira vista por você me apaixonei Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando eu fui comprar um presente pro meu bem Eu me apaixonei no shopping E ela eu não sei quem Eu me apaixonei no shopping Quando eu fui comprar um presente pro meu bem Voltei lá comigo assim Escafabinho dos teclados Voluminho, vem Pode balançar, pode balançar Rebola Pode balançar Vem, vem, vem Olha que aumenta o som do carro A galera se agita quando eu canto Balança bumbum, quebra essa fadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Balança bumbum e quebra essa fadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Fabinho dos teclados, volume 1, vai! Olha que aumenta o som do carro e bota a bota pra girar Abre o paredão pra essa galera balançar Me traz uma cerveja, olha, me chame uma loirinha Pra dançar a noite inteira no som da pisadinha Me traz uma cerveja, olha, me chame uma loirinha Pra dançar a noite inteira no som da pisadinha É na batida do fandango, é no swing do sudão A galera se agita quando eu canto esse refrão É na batida do fandango, é no swing do sudão A galera se agita quando eu canto Balança bumbum, quebra essa fadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Balança bumbum e quebra essa fadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Balança bumbum, quebra safadinha, geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Balança bumbum e quebra safadinha, geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Fabinho dos teclados, ô Lumiú, vem comigo assim Rebola, 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 bola, mexe seu corpo de mola Vem, vem, vem Que barulho estranho é esse, tchê? Isso é, o buco-buco do Fabinho dos teclados Essa onda que a galera fica doida, chama as gatinhas com nós assim Vem, vem, vem Fogo balançado, hein? Olha, você nunca me amou e só me quebra aquela hora Me pega o buco-buco do que vai embora Você nunca me amou e só me quebra aquela hora Me pega o buco-buco do que vai embora Você nunca me amou e só me quebra aquela hora Me pega o buco-buco do que não demora Chega sem demora, passa a perna e vai embora Passando sem anteceder, me deixando sem prazer É buco-buco do que não demora Me pega o buco-buco do que vai embora É buco-buco do que não demora Me pega o buco-buco do que vai embora Me pega o buco-buco do que vai embora Você nunca me amou e só me quebra aquela hora Me pega o buco-buco do que vai embora Me pega o buco-buco do que vai embora E o buco-buco do que chega sem demora Passando sem anteceder, me deixando sem prazer E deixando seu prazer É bucu 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 não demora Pega bucu 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 não demora E pega Bucu 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 Buc E isso é Patinho dos Teclados, animando a sua festa. Eu disse beija eu, beija eu, eu beijo a sua boca e sua boca, beija eu, beija eu, beija eu, beija eu. E isso é Patinho dos Teclados, animando a sua festa. Eu beijo a sua boca e sua boca, beija eu, beija eu, beija eu. Eu beijo a sua boca e sua boca, beija eu, beija eu, beija eu. E isso é Patinho dos Teclados, voluminho, vem. E pode balançar comigo assim ó, olha a swingada. Só na pisadinha do moleque, vai lá. Mas que boquinha é essa que eu tô vendo agora? Eu quero beijar, eu vou beijar toda hora. Mas se você beijar a boca de outra pessoa, ah eu não vou gostar e eu vou chorar à toa. Eu disse beija eu, beija eu, beija eu, beija eu, beija eu. Eu beija sua boca e sua boca, beija eu, beija eu. E bota pra mexer, vai, na nova onda da pisadinha sugada assim. Isso é Patinho dos Teclados, voluminho, vamos lá. E isso é Patinho dos Teclados, voluminho, vem comigo assim, vamos. Bora na palminha da mão. E nem um pouco inocente, essa gata é animada. Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada. Nem um pouco inocente, essa gata é animada. Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada. Ela fica maluca quando toca o pancadão. No pagode da minha rua, ela desce até o chão. Ela fica maluca quando toca o pancadão. No pagode da minha rua, ela desce até o chão. Chão, chão, chão. A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca. Ela desce, ela sobe, com um dedinho na boca. A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca. Ela desce, ela sobe, com um dedinho na boca. Fabinho dos Teclados, voluminho, animando a sua festa. Na palminha da mão comigo assim, vamos lá galera. E nem um pouco inocente, essa gata é animada. Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada. Nem um pouco inocente, essa gata é animada. Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada. Ela fica maluca quando toca o pancadão. O pagode da minha rua, ela desce até o chão. Chão, chão, chão. E a Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca. Ela desce, ela sobe, com um dedinho na boca. A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca. Ela desce, ela sobe, com um dedinho na boca. Mão na cabeça, vai até o chão. Dizinho na boca, vai até o chão. Com o paguinho dos teclados, animando o bailão. Mão na cabeça, vai até o chão. Dizinho na boca, vai até o chão. É o paguinho dos teclados, que comanda o bailão. A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca. Ela desce, ela sobe, com um dedinho na boca. A Jéssica tá louca, a Jéssica tá louca. Ela desce, ela sobe, com um dedinho na boca. É isso aí, galera. Vamos lá, paguinho dos teclados. Volume 1. Paguinho dos teclados. Volume 1. Fazendo a festa. O que vocês querem é só separar mais dois. Você é o que eu quero e eu vou continuar te amando. Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sigo pra você. Dizem que eu não preste, tome medo e confusão. Querem nos afastar e acabar com o nosso amor e tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Paguinho dos teclados. Fazendo a festa. Oh, 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 oh Desafastar, tira você de mim, eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você. Se você acha que já ouviu tudo, isso é só começo. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. E isso é, papinho dos teclados, volume 1, vem comigo assim. Toca o meu CD, vai! Toca, toca, toca o meu CD, a galera vai gostar e todo mundo vai mexer. Toca, toca, deixa ele tocar, a pisada é muito boa e o Brasil todo vai dançar. Toca, toca, toca o meu CD, a galera vai gostar e todo mundo vai mexer. Toca, toca, deixa ele tocar e a pisada é muito boa e o Brasil todo vai dançar. Alô galera de sucesso, tô chegando na parada, sou Fabinho dos teclados, a pisada é suingada. Pra quem não me conhece, é fácil me conhecer, me leve para o seu show ou toque o meu CD. Toca, toca, toca o meu CD, que a galera vai dançar e todo mundo vai mexer. Toca, toca, deixa ele tocar, a pisada é muito boa e o Brasil todo vai dançar. Toca, toca, toca o meu CD, que a galera vai gostar e todo mundo vai mexer. Toca, toca, deixa ele tocar, a pisada é muito boa e o Brasil todo vai tocar. Toca, 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 toca o meu CD, que a galera vai gostar e todo mundo vai mexer. Toca, toca, deixa ele tocar, a pisada é muito boa e o Brasil todo vai dançar. Toca, toca, toca o meu CD, que a galera vai gostar e todo mundo vai mexer. Toca, toca, deixa ele tocar, a pisada é muito boa e o Brasil todo vai dançar. Alô galera de sucesso, tô chegando na parada, sou Fabinho dos teclados, a pisada é suingada. Olha pra quem não me conhece, é fácil me conhecer, me leve para o seu show ou toque o meu CD. Toca, toca, toca o meu CD, que a galera vai gostar e todo mundo vai mexer. Olha aqui, toca, toca, deixa ele tocar, a pisada é muito boa, o Brasil todo vai dançar Toca, toca, toca o meu CZ, que a galera vai gostar e todo mundo vai mexer Toca, toca, deixa ele tocar, e a pisada é muito boa, o Brasil todo vai dançar Papinho dos teclados, animando a sua festa Eu tô na sua, cê tá na minha, pegue no suíno e dança e dança a pisadinha Eu tô na sua, cê tá na minha, pegue no suíno e dança e dança a pisadinha Vou passar na casa dela e levar ela pra curtir Hoje a noite é nossa, eu quero é me divertir Eu vou passar na casa dela e levar ela pra curtir Hoje a noite é nossa, eu quero é me divertir Remexe pra lá, remexe pra cá, e a pisada é muito boa e você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, a pisada é muito boa e você vai gostar Eu tô na sua, cê tá na minha, pegue no suíno e dança e dança a pisadinha Eu tô na sua, cê tá na minha, pegue no suíno e dança e dança a pisadinha Já dançou o samba, forró e o vaneirão, agora vai dançar na pisadinha, é muito bom Já dançou o samba, forró e o vaneirão, agora vai dançar na pisadinha, é muito bom Remexe pra lá, remexe pra cá, e a pisada é muito boa e você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, a pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, a pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, a pisadinha é muito boa e você vai gostar Eu disse, remexe pra lá, remexe pra cá, a pisada é muito boa e você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, a pisadinha é muito boa e você vai gostar Fabinho dos Teclaros, a nova onda da pisadinha Olha a pisada swingada aí, ó E bota pra mexer, bota pra quebrar Vai, vai, vai Eu vou botar, bota pra quebrar Menina linda, eu vou fazer você dançar Eu vou botar, bota pra moer Menina linda, eu vou fazer você mexer Eu vou botar, bota pra quebrar Menina linda, eu vou fazer você dançar Eu vou botar, bota pra moer Menina linda, eu vou fazer você mexer Ela é bonita, ela é um tesouro Ela é só o tod, é só o ouro Quando passa pela rua, chama a atenção Ela faz academia, tem um corpo saradão Eu vou chamar ela, pra dançar forró Bem agarradinho, levo ela no gogó Lutinha lagartinha da guitarra é muito bom Eu arrocho ela e vai subir no fueirão Eu vou botar, bota pra quebrar Menina linda, eu vou fazer você dançar Eu vou botar, bota pra moer Menina linda, eu vou fazer você mexer Eu vou botar, bota pra quebrar Menina linda, eu vou fazer você dançar Eu vou botar, bota pra moer Menina linda, eu vou fazer você mexer Vá, bota, 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 bota Menina linda, eu vou fazer você mexer É mulher bonita, ela é um tesouro Ela é só o tod, é só o ouro Quando passa pela rua, chama a atenção Ela faz academia, tem um corpo saradão Eu vou chamar ela, pra dançar forró Bem agarradinho, eu levo ela no gogó Tinha lagartinho, a da guitarra é muito bom Eu arrocho ela e vai subir no fueirão Eu vou botar, bota pra quebrar Menina linda, eu vou fazer você dançar Eu vou botar, bota pra moer Menina linda, eu vou fazer você mexer Eu vou botar, bota pra quebrar Menina linda, eu vou fazer você dançar Eu vou botar, bota pra moer Fabinho dos Teclados vai fazer você mexer Isso é Fabinho dos Teclados Animando a sua festa Fabinho dos Teclados Columinho, bota pra mexer, vai E sempre que chavecava você nem me dava bola Ficava me eslobando de love, love na escola Eu não ia pra escola pra aprender a lição Só ia pra te ver e conquistar seu coração Primeira aula Eu me apaixonei Mesmo nervoso Eu me aproximei Você se lembra 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 Depois que terminou o nosso colegial Também na pré-escola Primeiro e segundo grau Na universidade E pós-graduação Eu não tinha desistido De ganhar seu coração Mas você foi Embora E me deixou Um estudante Um estudante Que sempre te amou Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra Fabio dos teclados, tocando o seu coração Você se lembra, você se lembra Você se lembra, se lembra Fabio dos teclados, fazendo a festa Hoje eu vou sair, eu vou pedir, vou parriar Cair na gandaia sem ter hora pra voltar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e vai ser como a gatinha É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleques É nesse swing que todo mundo mexe É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleques É nesse swing que todo mundo mexe Rebola, rebola, rebola a mulherada Aqui eu tô chegando, não é pra ficar parada Rebola, rebola, rebola a mulherada Aqui eu tô chegando pra cair nessa balada Eu disse, ah, moleque, ah, moleque Que barulho é esse que todo mundo mexe Eu disse, ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 piriguete É isso aí Com o Fabio dos teclados As piriguete piram Hoje eu vou sair, eu vou pro dia, vou parriar Cair na gandaia sem ter hora pra voltar Vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e vai ser como a gatinha É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleques É nesse swing que todo mundo mexe É na pisada, é na pisada, é na pisada dos moleques É nesse swing que todo mundo mexe Rebola, rebola, rebola a mulherada Aqui eu tô chegando, não é pra ficar parada Rebola, rebola, rebola a mulherada Aqui eu tô chegando pra cair nessa balada Eu disse, ah, moleque, ah, moleque Que barulho é esse que todo mundo mexe Eu disse, ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 piriguete E se a moleque, a moleque, que barulho é esse que todo mundo mexe E se a moleque, a moleque, quebra, 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 siriguete Tu, 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 papinho dos teclados, volume 1 De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da piurino De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da piurino Vou todo ponto seis bebendo igual um pagodinho Peguei da fila, os donos nem sabem que eu tô curtindo Coneta tá torando, grave, empurrando tudo Fluid balanceada, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Fabinho dos teclados tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Fabinho dos teclados tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma coxonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma coxonete De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da piurino De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da piurino De mão de roupa é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiurina De mão de roupa é fácil, é mole, é lindo Quero ver tirar essa onda, um ângulo de fiurino Fabinho dos teclados, ônumino, vem Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho Peguei da firma, os donos nem sabem que eu tô curtindo Cometa tá torando grave, empurrando tudo Tuit balanceada, as meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Fabinho dos teclados, tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Fabinho dos teclados, tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma coxonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma coxonete De mão de roupa é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiurina De mão de roupa é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiurina De mão de roupa é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiurina De mão de roupa é fácil, é mole, é lindo Quero ver tirar essa onda andando de fiurino Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Cansei de te procurar Decidi vou te deixar Olha só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber E quando o coração te desejava Você jura não me amava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Eu decidi vou te deixar Olha só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber E quando o coração te desejava Você jura não me amava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Eu quero ouvir assim Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Mesmo tu sendo tão linda Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, bichão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, bichão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrojando um nó Vem pra cá Vem pra cá Não fica aí parado Dance miudinho Que meu choc é suingado Quem já curtiu Esse patadão Ficou na memória E não vai sair Mas não é no seu E da guitarra E no teclado Eu solto a voz Quem quiser dançar Vem atentir aqui com nós Mas eu vou tocar meu forró Pra você dançar, bichão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, bichão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Fabinho despeçado Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, bichão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, bichão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando toque esse meu forró Todo mundo dança Eu vou arrochando o nó Vem pra cá Não fique aí parado Dança um miudinho Que meu choque é swingado Quem já curtiu esse picadão Ficou na memória E não vai sair Mas não é no swing Da guitarra E no teclado eu solto a voz Quem quiser curtir Venha dançar aqui com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, bichão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, bichão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Fabinho do Cedrado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que eu tenho um carro velho que ele é todo remendado E para pegar precisar de um empurrão Quando eu tô na rua sonhando ser um pageiro O povo logo grita quieta que espuma ser Olha que eu tenho um carro velho que ele é todo remendado E para pegar precisar de um empurrão Quando eu tô na rua sonhando ser um pageiro O povo logo grita quieta que espuma ser Quando eu tô na acelerada faz aquele barulhão O barulhão, o barulhão Quando eu tô na acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada só roncado no fosão Tô na acelerada faz aquele barulhão O barulhão, o barulhão Quando eu tô na acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada só roncado no fosão Chegou no fim de semana na maior empolgação Pra pegar meu carro velho e dar aquele rolezão Quando eu tô na rua sonhando ser um pageiro O povo logo grita quieta, que espumaceiro Chegou no fim de semana na maior empolgação Pra pegar meu carro velho e dar aquele rolezão Quando eu tô na rua sonhando ser um pageiro O povo logo grita quieta, que espumaceiro Quando eu tô acelerada faz aquele barulhão O barulhão, o barulhão Quando eu tô acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada, só roncar do mucuzão Quando eu tô acelerada faz aquele barulhão O barulhão, o barulhão Quando eu tô acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada, só roncar do mucuzão Olha que eu tenho um carro velho que ele é todo remendado E para pegar precisa de um empurrão Quando eu tô na rua sonhando ser um pageiro O povo logo grita quieta que espuma ser Olha que eu tenho um carro velho que ele é todo remendado E para pegar precisa de um empurrão Quando eu tô na rua sonhando ser um pageiro O povo logo grita quieta que espuma ser Quando eu tô acelerada faz aquele barulhão O barulhão, o barulhão, quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada, só roncado mutuzão Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão O barulhão, o barulhão, quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada, só roncado mutuzão Chegou no fim de semana na maior empolgação Pra pegar meu carro velho e dar aquele rolezão Quando eu tô na rua sonhando em ser um pageiro O povo logo grita quieta que esse romanceiro Chegou no fim de semana na maior empolgação Pra pegar meu carro velho e dar aquele rolezão Quando eu tô na rua sonhando em ser um pageiro O povo logo grita quieta que esse romanceiro Quando eu dou uma acelerada faz aquele barulhão Ninguém escuta mais nada, é só ronca do mutusão A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu fiquei doce, 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 doce Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Mas esse meu chevette é turminadão, motor envenenado, tem alta pressão O som é de primeira, só tem panelão, quando abro os volumes, piriguete sai do chão Final de semana é dia de rolé, eu pego o chevetão e só com ele de mulher Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Mas esse meu chevette é turminadão, motor envenenado, tem alta pressão O som é de primeira, só tem panelão, quando abro os volumes, piriguete sai do chão Final de semana é dia de rolé, eu pego o chevetão e saco ele de mulher Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Oh piriguete, oh piriguete, vem ficar comigo e dá um rolé no meu chevette Ô sacaninha, ô taradinha essa menina Não é tremenda sacaninha, eu disse ô taradinha Ô sacaninha, essa menina quando mexe fica toda molhadinha E isso é Fabinho dos Teclados Columinho, vem! Comvigo do Alvivo! E vem chegando aí, tirando onda de carrão Parece até uma patricinha, tirando onda de gatinha Mas ela é muito sacaninha, fica pesando na minha Chamo pra dar um rolé, oh yeah Menina linda, qual que é? Só quero dar um rolé Menina bonitinha, só quero dar um rolé Só quero dar um rolé, só quero dar um rolé Menina bonitinha, só quero dar um rolé Ô sacaninha, ô taradinha Essa menina é uma tremenda sacaninha, eu disse ô taradinha Ô sacaninha, essa menina quando mexe fica toda molhadinha E vem chegando aí, tirando onda de carrão Parece até uma patricinha, tirando onda de gatinha Mas ela é muito sacaninha, fica pesando na minha Chamo pra dar um rolé, oh yeah Menina linda, qual que é? Só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Menina bonitinha, 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 só quero dar um rolé Isso é Fabinho do CK, voluminho, vem Ô sacaninha, ô taradinha Essa menina é uma tremenda sacaninha, eu disse ô taradinha Ô sacaninha, essa menina quando mexe fica toda molhadinha Ô sacaninha, ô taradinha Essa menina é uma tremenda sacaninha, eu disse ô taradinha Ô sacaninha, essa menina quando mexe fica toda molhadinha Ô sacaninha, essa menina é uma tremenda E aí, e aí, e aí, uou, me chame meu bem, me chame que eu vou E aí, e aí, e aí, uou, me leva daqui, pra onde você for Aumenta o som aí, dancha por cada um rolar Robinho dos teclados já chegou pra tocar É tanta adrenalina, olha que é pura emoção Na batida desse shot contagia a multidão Eu disse, e aí, e aí, uou, me chame meu bem, me chame que eu vou E aí, e aí, uou, me leva daqui, pra onde você for Aumenta o som aí, dancha por cada um rolar Robinho dos teclados contagia a multidão Não quer tanta adrenalina, olha que é pura emoção Na batida desse shot contagia a multidão E aí, e aí, uou, me chame meu bem, me chame que eu vou E aí, e aí, e aí, uou, me leva daqui, pra onde você for Eu disse, e aí, e aí, e aí, uou, me chame meu bem, me chame que eu vou E aí, e aí, e aí, uou, me leva daqui, pra onde você for Eu disse, e aí, e aí, uou, me chame meu bem, me chame que eu vou E aí, e aí, e aí, uou, me leva daqui, pra onde você for Aumenta o som aí, aumenta o som aí, aumenta o som aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, uou, me chame meu bem, me chame que eu vou E aí, e aí, e aí, uou, me leva daqui, pra onde você for Eu disse, e aí, e aí, e aí, e aí, uou, me chame meu bem, me chame que eu vou E aí, e aí, e aí, uou, me leva daqui, pra onde você for Olha que aumenta o som do carro e deixa o pancadão rolar Favinho do secado já chegou pra africar É tanta adrenalina, olha que é pura emoção Na batida desse shot contagia a multidão Eu disse, e aí, e aí, e aí, uou, me leva daqui, me chama que eu vou E aí, e aí, e aí, uou, me leva daqui, pra onde você for E aí, e aí, e aí, uou, me chame meu bem, me chame que eu vou E aí, e aí, e aí, uou, me leva daqui, pra onde você for Papinho dos teclados Mais ou menos assim, ó Chora-te na véia Ha 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 Lá vale a semana inteira Numa xanga que arrumei Pra depois pensar na parra Tudo que eu arrecadei Mas já não me importa Quanto gasto, sou feliz E na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro E bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se vieram, eu quero a gata Se faça, xineca, chorar Sou meio louco, bagaceiro Bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se vieram, eu quero a taça E faço, xineca, chorar Não chora, minha China véia Não chora Me desculpe se eu te escolei com as minhas esforas Não chora, minha China véia Não chora Encontra sua cabeça no meu ombro Que esse bagulho velho eu te consola Fabinho dos teclados Columindo, hein? Pode balançar comigo assim Tá legal demais E trabalhei a semana inteira Com machanga que arrumei Pra depois gastar na parra Tudo que eu arrecadei Mas já não me importa Quanto gasto, sou feliz E na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro Bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se vieram, eu quero a taça E faço, xineca, chorar Sou meio louco, bagaceiro Bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se vieram, eu quero a taça E faço, xineca, chorar Não chora, minha tina velha Não chora Me desculpe se eu te esbolei Com as minhas esforas Não chora, minha tina velha Não chora Encosta sua cabeça no meu ombro Que esse bagulho velho eu te consola Não chora, minha tina velha Não chora Me desculpe se eu te esbolei Com as minhas esforas Tá bonito demais Não chora, minha tina velha Não chora Encosta sua cabeça no meu ombro Que esse bagulho velho eu te consola Não chora, minha tina velha Não chora Me desculpe se eu te esbolei Com as minhas esforas Não chora, minha tina velha Não chora Encosta sua cabeça no meu ombro Que esse bagulho velho eu te consola Música 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 Fábio dos teclados, volume 1 E vem comigo assim Pode balançar, pode balançar Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola o copinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei Guel, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola o copinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Fábio dos teclados Animando a sua festa Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola o copinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei Guel, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola o copinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir A galera vai curtir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL